A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 22 a 40 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Festa da Sagrada Família Nós enxergamos este conjunto de pessoas envolvidas no mistério de Cristo O próprio Jesus, Maria, José, Simeão, Ana Há poucos dias eram os pastores Daqui a pouco serão os magos que chegam As pessoas de Jerusalém Aqueles que se envolvem positiva ou negativamente Quem deles se aproxima com fé Quem espalha a boa notícia E nós entramos nas mesmas cenas Nós também queremos testemunhá-las E ao testemunhá-las Devemos levar às outras pessoas o alegre anúncio Do mistério do Cristo, do amor de Deus que veio participar de nossa vida É palavra de vida eterna E ao testemunhá-las